Já pensou em recuperar o seu cabelo enquanto você dorme? Saiba que isso é possível graças a um produto desenvolvido pela E-Trans, que é o Night Spa, um sérum reconstrutor que vai hidratar e recuperar os seus fios durante a noite. Gostou da ideia? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre esse produto e te explicar como que ele vai agir no seu cabelo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Skin Kelly. Eu sou a Kelly Cantidi e estou aqui toda semana para te ajudar com assuntos relacionados à pele. E o vídeo dessa semana está um pouco diferente. Eu não vou falar de pele propriamente dito, mas de um anexo à nossa pele, que são os nossos cabelos. E o produto que eu quero te apresentar hoje é esse aqui, o Night Spa. Ele é um produto desenvolvido para hidratar e recuperar os fios, só que de uma forma diferente. É um sérum que precisa ficar um tempo a mais no seu cabelo, por isso que é utilizado durante a noite, porque você vai poder ficar com o produto por mais tempo. É um produto sensacional com muita tecnologia, desenvolvido para quem precisa de uma recuperação potente dos fios. Aquele cabelo que está gritando socorro, quebradiço, com um corte químico, cabelos que estão muito ressecados também vai ser ótimo, com muita química, alisamentos. Então esse produto foi desenvolvido para recuperar os seus fios. E como que esse sérum vai agir no seu cabelo? É um produto 100% vegano, desenvolvido para todos os tipos de cabelo. E o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a blindar o seu cabelo. Então quando você aplicar esse produto, ele vai repor lipídios, vai trazer agentes hidratantes e fazer um selamento. Com isso você terá um cabelo com mais brilho e maciez e também vai reconstruir com agentes reconstrutores e também vai diminuir o frizz que pode aparecer nas suas madeixas. Então vai deixar um cabelo muito mais maleável, hidratado e reconstruído. Tudo isso só acontece por conta da fórmula que é muito rica, possui vários ativos e de muita tecnologia envolvida para fabricar esse produto. Eu pesquisei e trouxe aqui para vocês os ativos mais interessantes. O primeiro deles é a cera 100% vegana, que é responsável por fazer o selamento do cabelo, evitando as agressões externas e mantendo dentro da fibra capilar todos os nutrientes que nós estamos trazendo para o cabelo. Depois temos também os fósforos lipídios, que são os que vão trazer mais maleabilidade para o seu fio, vão trazer mais umectação para o seu cabelo, deixando eles mais alinhados, diminuindo o frizz e colaborando com o selamento dos fios. Juntamente com as ceramidas, que vão ajudar a reter a água dentro do cabelo, vai trazer água também, dando mais brilho e maciez, que é uma gente super hidratante e também ajuda a recuperar os fios que estão quebradiços e danificados. Temos também a biocisteína, que é um aminoácido que penetra com muita facilidade na nossa fibra capilar, ali nas cutículas, fazendo uma reconstrução ali da barreira protetora do nosso cabelo, que vai proteger contra as agressões externas e também vai ajudar a recuperar o nosso cabelo. E temos também a vitamina E, que eu adoro aplicar vitamina E na minha pele, mas nesse caso ela também tem uma ação forte como antioxidante para o nosso cabelo, que vai evitar que tenha um envelhecimento precoce dos nossos fios e também faz uma proteção contra os raios solares. Então vai proteger contra os danos causados pelo sol no nosso cabelo. Em conjunto com a vitamina F, que vai ajudar com a revitalização e recuperação dos fios danificados. E por fim, nós temos um blend de óleos que vão entrar na nossa fibra capilar, que vão deixar o cabelo mais hidratado, humectado e recuperado e vai facilitar com aquela cutícula de proteção dos nossos fios, que é muito interessante. Gente, é uma fórmula super rica. Obviamente que tem vários outros ativos, mas eu trouxe os mais importantes aqui para vocês hoje. E como que você deve aplicar esse produto no seu cabelo? É um produto de uso semanal, então você vai aplicar apenas uma vez por semana. E você vai separar mecha a mecha e vai aplicando o produto do comprimento para as pontas. Nunca na raiz do seu cabelo. E vai fazendo uma leve massagem até aplicar no cabelo todo. Isso à noite antes de dormir. Finalizou a aplicação, se você perceber que seu cabelo está muito úmido, você pode secar ele com secador. Mas não tem necessidade caso você não queira. Não é um produto termo ativado. É apenas para retirar a umidade. Finalizou, pode dormir tranquilamente e no dia seguinte você vai lavar os seus fios. Utilizando shampoo, condicionador, a máscara de tratamento que você preferir. Podendo ser da Trans ou não. E você pode sim utilizar durante o dia caso você queira. Mas lembre-se que ele precisa ficar bastante tempo no seu cabelo. Não é um produto que você vai aplicar e deixar 15 minutos e lavar. Não, ele precisa de tempo para agir, para selar e recuperar os seus fios. E quanto ao preço desse produto, não tem como eu te falar que é um produto barato. Ele custa em torno de 100 reais. Realmente é um valor mais elevado. Mas como eu disse, é um produto para quem quer recuperar os fios. Para quem quer uma hidratação super potente. Então vale o investimento. Mas recentemente a L'Oreal desenvolveu um produto que tem a mesma pegada. Que é um produto também para hidratação noturna. E para você deixar um tempo a mais no seu cabelo. Para trazer bastante hidratação. Que é o Hidra Hialurônico. É um produto que promete também vários benefícios para o seu cabelo. Eu ainda não testei. Quero muito. Vou trazer vídeo aqui para vocês no canal. Mas ainda não sei dizer se o efeito dele será semelhante ao Night Spa. Ele custa em torno de 30 reais. Que é um valor bem mais atrativo do que o Night Spa da Trans. Mas como eu mencionei para vocês. Eu não consigo falar sobre a qualidade dele. É uma opção para quem quer tratar o fio. Economizando um pouco mais. E para quem quiser adquirir esses produtos. Quiser comprar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar lá. Que já vai ser direcionado para o site. E agora que eu já falei como ele age. A fórmula e o preço. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas considerações. Como eu percebo meu cabelo logo após aplicar esse produto. Faz um ano que eu fiz uma selagem nos meus fios. Que é uma química bem potente. Que deixa o fio mais alinhado. E ele não está mais tão liso. Como ele estava há um ano atrás. Eu percebo ali. Por eu ter alopecia androgenética. Que é um tipo de queda de cabelo. Meu cabelo sempre está se renovando. Então eu sempre estou cheia de cabelinhos novos. Aqui os baby hairs. E eu sempre tenho que estar cuidando. Para evitar o máximo possível de frizz. Que meu cabelo pode ter. E por isso que esse produto tem me ajudado bastante. Porque ele alinha meu cabelo. Ele deixa o cabelo mais alinhado. Com menos frizz. E também ajuda na maciez. E no brilho. É um produto que eu recomendo. E eu estou utilizando sempre. Na minha rotina de cuidados com o cabelo. Porque se eu deixar de utilizar meu cabelo. Ele fica realmente mais difícil de lidar. Eu tenho que ficar apelando para as fontes de calor. Que danificam meu cabelo ainda mais. Por ser um cabelo fino. E eu percebi também. Que as pontas do meu cabelo. Estão mais alinhadas. Diminuiu a quantidade de pontas duplas também. E eu gostei bastante do efeito dele. E como é um produto que na sua fórmula. Tem muitos óleos. A cera vegana. Vários ativos humectantes. Várias pessoas devem estar pensando. Kelly. Vai pesar. Meu cabelo vai ficar oleoso. Não gente. Ele não pesa. Até porque você vai utilizar ele. Apenas uma vez por semana. Não é um produto de uso diário. E você vai conseguir utilizá-lo tranquilamente. Como eu mencionei. É um produto desenvolvido. Para todos os tipos de cabelo. Então não pense que vai deixar o seu cabelo. Super pesado. Com uma textura desagradável. Não é bem assim. Ele fica uma textura super leve. Fica um cabelo alinhado e bonito. Ao mesmo tempo com muito brilho. Ele dá muito brilho mesmo para o cabelo. Eu vou mostrar o meu antes e depois para vocês. Eu vou deixar aqui as imagens. Para você ver como que meu cabelo fica brilhoso e bonito. Após utilizar esse produto. E não se esqueça de comentar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo. Se tem alguma outra indicação para mim. Que eu adoro testar produtos novos. E agora que você já sabe tudo sobre o Night Spada Trans. Eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo. Para você continuar assistindo o canal Skin Kelly. Te vejo lá nos próximos vídeos. Muito obrigada e até semana que vem.